Estou falando aqui com ele, Agnaldo, atacante da equipe do Mufumbau, que sagrou-se campeão Agnaldo que participou do primeiro gol e sagrou-se campeão e ainda fez o segundo gol da equipe O gol do título, como é fazer um gol do título assim, de uma Copa tão importante aqui no Pé-de-Serra? É importante pra mim a primeira vez jogando aqui, né, e com os meninos aí, eu não conhecia ninguém direito E campeão, né, jogar a final, primeiro jogo e já campeão é maravilhoso Você é daqui de Herutaba ou de outra cidade? Não, sou do Croatá, Pires Ferreira Do Croatá, Pires Ferreira, vai continuar na equipe do Mufumbau ou vem só disputar a final? Tá ajudando É, a gente tá ajudando aqui, sempre que precisar da gente, a gente tá aqui É isso aí, parabéns pela vitória e pela conquista Tá, obrigado Fala aí com o Agnaldo Agora eu vou falar com ele, o goleiro, que fechou tudo ali no gol do Mufumbau Que ajudou a equipe nos momentos mais difíceis, que ajudou bastante É o goleiro Fernandes, que foi destaque da equipe também, um dos destaques aqui na final Da Copa Santo Antônio de Mufumbau Como é, Fernandes, sagrado campeão de um torneio tão importante aqui do Pé-de-Serra, da cidade de Herutaba? Cara, é maravilhoso, assim, que nunca tinha essa Copa aqui no Pé-de-Serra Agora tendo, vai ser tradição agora E é maravilhoso o cara pegar e disputar e fechar o gol mesmo Porque, sei lá, é uma honra Pronto, e qual a sua profissão, a sua idade? Você é da equipe do Mufumbau ou é daqui da região mesmo? Sou aqui, lá da Palmeira, aqui da região do Pé-de-Serra Eu trabalho de vendedor em Herutaba e tenho 19 anos Pronto, parabéns, Fernandes, pela vitória, pelo título Que Deus te abençoe Obrigado, valeu Agora eu vou falar com ele, que é o presidente da equipe do Mufumbau Que é o João Gato, mais conhecido como João Gato O presidente da equipe do Mufumbau, que fez uma equipe forte E que sagrou os campeãs Como é, qual a dificuldade de um presidente aqui no município de Herutaba De fazer um time, de disputar esses torneios Se tem vantagem, tem regalias ou se tem muita dificuldade? Bem, fica muito difícil porque a gente aqui Para organizar um time deste campeonato Fica muito pesado que não tem quais ajudas Se nós não tivés a ajuda dos amigos e o jogador Porque sempre nós temos que ter apoio do nosso jogador Que chega até a final E eu agradeço muito o Laés Que é um cara que é lá do Cruatado Martins E o Aguinaldo que ajuda a nós Para ganhar o título dessa Copa agora de Santo Antônio É isso aí, parabéns João A gente espera ver o Mufumbau forte aí E quem sabe chegar até nas finais dos próximos campeonatos Da cidade de Herutaba, né? É, pode ser Nós chegamos com esses jogadores Nós pode ir até mais na frente também Porque tem muita força dos jogadores nossos Tem muita vontade de jogar, né? E é isso que nós queremos É isso aí, vocês venceram o atual campeão Herutabense Que é o Sassão, é uma equipe fortíssima, né? Sempre chegando nas finais dos torneios Dos campeonatos aqui de Herutaba É, porque muita gente dizia que Era goleado e nós íamos pegar Porque o maior time que tem aqui Pé de Serba é o Sassá Mas nós vamos fazer Negado, vamos jogar o nosso jogo Fazer, mostrar o que vocês puderem fazer Pronto, ninguém quer mais encrenca Jogar na bola É isso aí, eu falei com ele O presidente da equipe do Mufumbau O João Gato Parabéns, João Tá Pois, obrigado Eu agradeço aos meus jogadores E você que está fazendo a entrevista com nós Tá bom, Deus te abençoe Estamos aqui, diretamente aqui do campo do Mufumbau Na final da Copa Santo Antônio Estou falando aqui agora com ele O João Paulo O meio que foi destaque da equipe do Mufumbau A equipe sagrou os campeãs Vencendo por 2x1 João Paulo, qual é a sensação de sair Vencendo esse torneio Que tinha muitas equipes? A satisfação é muito grande, né? Porque a dificuldade é grande O nosso time é um time Considerado não muito forte Mas veio sempre batalhando até o final E jogando diante de uma grande equipe Que é destaque no município de Heriotaba E já foi campeão E nós jogando bastante Um jogo muito bem jogado Fui um campeão Estamos muito felizes por isso É isso aí João Paulo, eu ouvi dizer também Que você é maratonista, né? Viu a maratona de Heriotaba Esse é o seu segundo esporte Seu segundo hobby? É, rapaz Eu descobri isso, né? E venho sempre praticando E sou destaque aqui em Heriotaba E venho aí as próximas competições Para nós disputarmos E vamos ver o que vai dar É isso aí João Paulo, da equipe do Mufumbau João Paulo, qual é a sua idade E qual é a sua profissão? Rapaz, eu tenho 30 anos E por enquanto Eu não tenho profissão ainda não Só mesmo Faço só, às vezes Trabalhozinho leve Na roça E só isso mesmo É isso aí A gente falou com o João Paulo Parabéns, João Paulo Obrigado Agora eu vou falar com o Manuel Que é dirigente aqui Da equipe do Sassá Uma equipe que vem se mostrando Muito forte Chegando nas finais Do campeonato Heriotaba Dos torneios Das copas aqui da região E que se vem destacando bastante Mas que hoje Não fez um bom jogo Aliás, fez um bom jogo Um jogo igual Um jogo disputado Mas que não conseguiu Sair com o título Com essa vitória Eu queria saber de você Qual é a preparação Qual é o segredo Que o Sassá tem Que está desbancando Esses times que a gente chama De grandes aqui Da cidade de Heriotaba E uma equipe do pé de serra Sendo o atual campeão De Heriotaba E chegar nas finais De tantos campeonatos assim Rapaz, é porque a gente Tem um conjunto Que é só de jovens Que não tem nenhum vício O vício deles É só jogar a bola Eles não A gente não tem gente Que bebe Bebe no time Na hora do jogo Eles estão tudo preparados É uma família Que a gente tem E tem alguma dificuldade Assim em manter Dificuldade para bancar Esses jogadores Vamos para a alimentação Se tem algum Qual o segredo do Sassá Esse segredo Que toda a equipe de Heriotaba Quer saber De preparação física Que o Sassá Tem que estar conquistando Assim a cidade de Heriotaba Rapaz, o segredo Que a gente tem É porque a gente Só treina mesmo A gente treina Não Os meninos Todos os treinos Eles vão todos Os treinos Não estão É como se diga Assim Estão tudo preparados Todos os jogos Vão para decidir mesmo Eles não Não desfazem ninguém É todo mundo humilde Porque esse nosso time É uma família Ali é tudo Igual Aí eles não tem Como se diga assim Eles não é É uma equipe Que a gente Ajuda uns os outros É isso aí Eu falei com o Manuel Dirigente da equipe do Sassá Boa sorte aí Nas próximas Próximos jogos Próximo campeonato Valeu Obrigado Até mais Eu não Não desfazem Que é a família E a família É uma família